Olá, eu sou Walter Maciel Neto, sócio da Quest Investimentos e estou aqui para falar do desempenho dos nossos fundos e dos mercados em janeiro de 2014. O Bovespa sofreu forte realização no mês, perdeu mais de 7,5%, acumulando mais de 20% de perda em 12 meses. Da mesma forma, outros ativos de risco também sofreram forte realização, como por exemplo as NTNBs 50, que chegaram a precificar inflação a mais 7% de juros reais ao ano, o que nos parece um número bastante exagerado. E quantos investidores mostram um certo desespero, que parece embutir uma perspectiva de que o país não vai conseguir sair desse desafio de combinação de crescimento baixo com inflação remitente, em função de todos os estímulos feitos à demanda nos últimos três anos, que exacerbaram os desequilíbrios como oferta que enfrenta uma série de gargalos, inclusive de mão de obra, e que o país persistiria nesses erros até perder o investment grade. Enquanto os investidores agem dessa forma, outros grandes investidores com visão de longo prazo parecem pensar diferente. No mês de janeiro tivemos dois importantes anúncios. O grupo americano Tiger Global, junto com as lojas americanas, controlada pelos ex-garantias Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira e Marcel Teles, anunciou o fechamento de capital da B2W com um prêmio 60% superior ao preço negociado em mercado. Da mesma forma, o grupo norte-americano Blackstone anunciou a compra da companhia Providência, com ágio de mais de 30% sobre os preços de mercado. Nós continuamos na Quest apostando nos mesmos temas de investimentos, que os Estados Unidos deverão crescer mais do que 3% em 2014, que a China deverá crescer algo como 7%, o que deve ser suficiente para estabilizar preços de commodities, mas que esse retorno dos Estados Unidos com vigor na economia internacional levará a uma valorização do dólar contra outras moedas, especialmente as emergentes e dentre esse grupo de países, especialmente com relação àquelas moedas de países com contas mais frágeis. Nós não enxergamos o Brasil como membro desse grupo de contas mais frágeis. O Brasil ainda tem uma dívida sob PIB bastante baixa, nossa dívida líquida de 34% e temos 375 bilhões de dólares de reservas. Isso faz com que tenhamos uma postura mais anticíclica em relação ao passado, como nos anos 90, onde tínhamos grande fragilidade a choques externos. Estamos apostando em nossas carteiras naquelas ações de empresas que têm receitas mais vinculadas ao dólar e que podem se beneficiar da desvalorização do real. A combinação de custos em reais com receitas em dólar seria muito boa para o resultado das empresas num cenário de fortalecimento da moeda norte-americana. Também acreditamos naquelas empresas menos expostas ao ciclo, como, por exemplo, empresas dos setores mais defensivos, porque os ganhos de renda dos últimos 20 anos foram muito grandes e isso nos faz enxergar uma linha de receita muito estável. Teria que ter uma crise muito forte para que essas empresas fossem afetadas. A bolsa a longo prazo parece muito descontada. Inclusive, a bolsa em dólares hoje já negocia abaixo dos níveis após estouro da Lehman Brothers, do Bear Stearns, da venda da Merrill Lynch para o Bank of America e da divulgação dos problemas da AEG. Parece um momento de começar a voltar aos altivos de risco lentamente. Os setores que nós temos maior exposição foram aqueles que eu falei. Gostaria de citar, então, agora alguns das empresas dos temas que nós acreditamos. Nós temos importantes posições em Itaú, que acreditamos que terá uma rentabilidade surpreendente esse ano. A carteira de maus créditos vai sendo eliminada. A aquisição da carteira de crédito consignado do BMG vai dar mais rentabilidade ao Itaú e achamos que um ambiente de juros mais altos também favorecerá esse banco. Do mesmo jeito, temos uma exposição importante em CETIP, que é uma empresa que tem uma receita muito protegida e achamos que está muito descontada. E, finalmente, vale do Rio Doce por aqueles motivos de fortalecimento do dólar e de estabilização da economia chinesa, que nós apostamos. Finalmente, nós voltamos a duas empresas do setor de consumo que não tínhamos há alguns anos, por entendermos que agora estão bastante descontadas e num ambiente mais protegido, que são Ambev e Natura. Finalmente, mantemos nossa aposta no setor de educação, mas fizemos uma migração. Tínhamos, no ano passado, no ano retrasado, uma grande exposição em Cróton e nós migramos parte dessa exposição para duas empresas, Ser Educacional e Estácio. É isso por esse mês. Até o mês que vem. Muito obrigado.